e aí gente eu tô tentando aqui filmar o pai da lua aqui à noite detrás da minha casa não sei se será possível estou vendo ele ali porém já são quase 10 horas da noite eu não sei se a câmera consegue mostrar ele ali o olho dele ali pra vocês terem uma noção tá bem ali eu vou ver se consigo mostrar ele aqui viu se eu consegui fazer esse registro aqui bem difícil aqui mas eu vou tentar aqui tentar fazer o registro aqui do pai da lua vou tentar fazer aqui gente tô com preocupado aqui pode ter cobra vocês estão vendo ali é o pai da lua eu vou tentar aqui gente se eu consigo se ele não vai voar sei se vocês estão vendo aqui ó esse é o famoso pai da lua estão vendo aí gente o manso aqui ó esse é o registro do pai da lua aqui à noite estou aqui a menos de um metro dele isso é um registro aqui interessante pra mim eu tô maravilhado aqui valeu a pena a caçada aqui vou deixar ele em paz mas pra vocês verem ó tô a um palmo dele aqui ó o canto dele é bem diferente bem bonito vou tentar filmar pra vocês o olho dele olha como é que ele fica ele fica na estaca aqui ó tirar o foco um pouco aqui pra vocês verem eu tô a um palmo dele aqui gente tirar um pouco aqui pra vocês verem ó tirar aqui ó esse é o pai da lua eu tô quase tocando nele é lindo demais viu o registro esse aqui é inédito mesmo olha que coisa linda aqui ó aquele do lado gente vocês não sabe a sensação que é fazer um vídeo desse aqui gente aqui ó eu tô a dez centímetros agora que são